O último levantamento do índice do mosquito Aedes aegypti de 2016 despertou a preocupação da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina. O Lira apontou que os principais criadores estão dentro das casas. O sinal amarelo está aceso. A situação, segundo a Secretaria de Saúde, está controlada, mas o levantamento do índice de infestação do Aedes aegypti mostra que a população voltou a se descuidar. O Lira está em 1,4%, o que quer dizer que ainda tem focos do mosquito da dengue em imóveis vistoriados pelos agentes de endemias. O estabelecido pelas organizações de saúde é 1%. Preocupa porque está acima de 1% e acima de 1% a gente entra na faixa de alerta, que é uma faixa melhor do que quando está acima de 4%, que é a faixa de risco de epidemia. É menos preocupante do que o ano passado, quando nessa mesma época nós tínhamos 7,9%, ou do que janeiro, que nós tínhamos 8%. E mesmo no final do verão, em abril, que nós chegamos a 2%. Agora, o último Lira, que foi o Lira do inverno, foi de 0,3%. Então, o grande desafio é a gente manter esse índice de infestação, pelo menos em torno desse 1,4%, que ainda é um índice, digamos, de uma certa segurança. O levantamento foi feito entre os dias 7 a 11 de novembro, quando os agentes percorreram 8.969 imóveis em todas as regiões. Ao todo, foram encaminhadas para análise em laboratório 231 amostras com focos do mosquito e 121 deram positivo para a Aedes aegypti. A região com o maior índice de infestação foi a central. A cada 100 imóveis vistoriados, em 2,25 foram encontrados focos do mosquito. A segunda é a leste, com 1,16%. A preocupação da Secretaria de Saúde em controlar o índice de infestação é que assim se mantém sob controle o número de doentes com dengue. De janeiro até agora, foram confirmados 5.134 casos e outros mais de 800 estão em análise. E o principal problema é que nós estamos entrando no verão, um período propício para a proliferação do mosquito da dengue. Por isso, todos os cuidados precisam ser redobrados. Inclusive porque o Lira apontou que os principais criadouros ainda estão dentro das casas ou em locais muito próximos, a no máximo 50 metros. São baldes, pneus, tanques, latas e tambores. A Secretaria promete reforçar ações de combate, mas elas também precisam ser adotadas por cada um. Os criadores são removíveis, colocar no saco plástico para o caminhão de lixo levar embora e fazer aquilo que só depende exclusivamente da gente. Não ficar esperando prefeitura, não ficar esperando vizinho, não ficar esperando outros agirem para eliminar os criadores. A situação não muda muito de tudo que já foi falado sobre a dengue, de todos os perigos que a imprensa, as autoridades alertaram, e de fato de toda a responsabilidade que cada um de nós temos para evitar isso. O poder público pode ajudar, mas não vai conseguir acabar com o mosquito da dengue. Não se acaba com o mosquito como a dengue num país como o Brasil. Pode esquecer. O mosquito como o Aedes, num país como o Brasil. Não acaba. Não se diminui para índices toleráveis. Agora, se cada um de nós ajudarmos, daí a situação fica bem diferente. Mas isso, chover no molhado, é algo que sempre é dito e nunca é resolvido. Quem sabe você tenha um tempinho aí para dar uma olhada no seu quintal e ajudar a salvar a vida de alguém.